Fala galera, beleza? Vamos lá, eu tava à toa aí navegando na internet Não recebi nenhuma indicação pra esse aqui E descobri essa mineradora de Rubio aqui, ó A Golden Mine Vamos começar do zero fazendo a inscrição nela aqui Vamos ver que a gente pode ganhar também, ó Vamos lá no zero, ó Se inscrever Vou deixar o link na descrição pra vocês também Então ele vai falar aqui, ó Entre com o e-mail pra que possa ser usado na mineradora Vamos começar agora Continuou Ele vai pedir um nickname Que é o básico, certo? Vamos conectar Vamos conectar Repetir a senha E leu o contrato e continuei Salvei Parabéns você se registrou com sucesso Agora abra sua conta Tá Como eu salvei, ele vai estar liberado pra mim Vamos ver Deixa eu fazer o capture Aí, ó Já tô logando Tô na mineradora Vamos descobrir aqui como que ela funciona, tá? É igual a dos passarinhos Ó, comprando zero de gold Retirado zero de gold Toca dos gnomos Normalmente a gente tem um bônus pra começar, ó Aqui tá a tabela de bônus dela, ó Bônus diário Vamos gerar um bônus que esse aqui vai de zero A cem Vamos ver, ó Ganhei cinquenta e oito Esse aqui ele vai me permitir comprar algum gnomo, tá? Então Reabastece coleta, não quero ainda Aqui é pra você comprar, certo? Colocar crédito na mineradora Pedido de pagamento Aqui é pra você solicitar o seu saque Mas vamos ver se eu já consigo comprar algum gnomo Pra eu comprar esse gnomo O custo dele é duzentos E eu só tenho cinquenta e oito Então a gente vai já dar a cara a tapa A gente vai comprar pra poder brincar Então antes de comprar a gente vai ver aqui, ó Vamos supor, eu contratei esse gnomo aqui a duzentos de ouro, certo? Ele vai minerar Por hora sete minérios pra mim Aí eu vou vir em mina aqui, ó Depois que eu comprar E mina Tá mostrando aqui, ó Beleza? Eu vou ter um botão Que ele vai ter que gerar pra mim Que é pra eu recolher o que ele minerou, tá? Depois que eu recolher o que ele minerou Vou clicar em processamento de minério Processamento de minério Eu vou processar tudo E ele vai converter em moeda pra mim, tá? Permutador Vamos ver o que é o permutador A moeda que o gnomo minerou pra mim Eu consigo converter aqui pra fazer saque O universo, né? Eu consigo pegar o dinheiro Que eu poderia estar sacando Pra comprar mais gnomos Competição de referência Distribuição de referência Programa de referência Vamos ver o programa de referência Tá aqui seu link, certo? Só divulgar pra galera E eu vou fazer um pedido de compra aqui pra reabastecer Vou jogar qual que é o mínimo aqui, ó 100 Vou jogar 100 100 Empire Cadê Pire? Método de pagamento Empire Vamos Vou ganhar 200, ó Em qualquer reposição É o bônus que eu tenho Bônus atuais Bônus atuais Do dia 19 a 23 de nove Que já falta dois dias É hoje mesmo, né? Mais 200% Qualquer reposição Beleza Deixa ele carregar Tá carregando Vamos lá Vamos lá Mudou Vamos confirmar aqui, ó Vamos ver se eu tenho o Pire pra ele Senão eu vou ter que converter um doleta Que eu tenho lá pra Pire Ó, Rublo Aqui, ó Tem aqui Deixa eu ver Beleza 1,39 1,37 eu tenho pra jogar pra essa mineradora Agora ele vai voltar sozinho pro site Vai subir aqui Quer ver? Deixa eu carregar Já caiu a página aqui DNS Probe É a operadora, tá? Vamos deixar atualizado Dando o F5 aqui Beleza Que lindo Vamos voltar Vamos voltar por aqui Beleza, ó Vendo aqui, ó Meu bônus de pagamento Só tava com 58 Agora eu tô com 300 Vou comprar Gnomo Vamos ver como é que funciona Eu acho que eu posso comprar 3 mil Esse aqui é 30 mil? Será? É esse mesmo, produção? 30 mil Vou comprar esse aqui Vamos ver se é 30 mil Contratei Ó, você contratou um Gnomo com sucesso Caiu pra 2 mil Então, beleza Já comprei um Gnomo bom aí por 100 Vamos ver o pico dos Gnomo 200 mil Se eu tivesse com 10 Pyre ali, ó Com 1 mil Pyre Eu já tinha comprado o pico dos Gnomos Vamos já matar 3 desse aqui Que ele vai me dar 370 por hora Então vamos ver como é que funciona aqui, ó Minas Tenho 3 Mineiro 8 de Mineiro Que ele já faz alguns segundos Eu vou levar pro armazém Ele vai descer daqui pra cá, ó Você só pode levar o máximo a cada 10 minutos Não tem problema Ó Vamos ver se ele vai permitir Ainda não permitiu Mas o processo é só esse O mineiro começa a minerar Vai me dando o custo Vou levar pro armazém Aqui é o processo de minério Que é o armazém deles Aí vai ter o valor aqui, por exemplo Vai estar os 13 ali Que estavam no final Eu vou clicar aqui, ó Certo? A cada 100 unidades que eu receber dele Eu ganho um ouro O ouro É o dinheiro que vai voltar pra Pyre E aqui o minério É o dinheiro que eu vou comprar Os Gnomos, tá? Permutador Ele vai permitir que eu troque o ouro Que eu ganhei Por Gold, né? O dinheiro de Pyre Que eu ganhei aqui Pro gold Pra eu poder comprar mais Gnomos Vamos ver Competição de referência O que é isso aqui? Nada Distribuição de referência Eu acho que é onde que São prêmios, né? Interessante Todos os dias Dezenas de pessoas São cadastradas Nos projetos Ele permite que você Obtenha de 200 De 20 a 100 Ah, ele pega uma Vou melhorar a explicação aqui A pessoa se inscreveu Sem link de referência Que nem foi o meu caso Alguém que já tenha O gold Vai ganhar A minha inscrição Como se fosse uma referência Pra ele Entendeu? Basicamente é isso aqui Mostrei isso aí Numa mineradora Uns dois dias atrás Então Programa de referência Já mostrei pra vocês O bônus diário Não posso mais fazer Porque eu já fiz, né? Só daqui um dia E se você não quiser Investir nela Eu acho que em 3 dias Você já consegue Comprar o primeiro gnomo Nela aqui, tá? Reabastecir Que tá com o bônus Ganhei 3 vezes 10 vezes mais Por detalhe Que eu rebastecir Com 100 E ganhei 30 mil É um bônus bom Forte, né? Só quero ver se vai pagar Depois eu vou fazer O vídeo de pagamento Pra vocês Aqui vai ser o pedido De pagamento Todo o dinheiro Que tiver disponível Aqui em cima Eu posso jogar Pra fazer uma ordem Vou clicar na Payer Vou escrever Minha carteira da Payer Vou colocar a quantidade De gold que eu tenho Que o mínimo é 5 mil Tá vendo aqui em cima? Tem que estar 5 mil Pra eu sacar E eu peço uma ordem De pagamento Beleza? Configurações do site Vamos ver o que tem aqui Só pra trocar a senha Socorro Reajuda É óbvio, né? Que a gente não vai E fim Tá bom? Gostou da dica aí? Compartilha Curte o canal E aquele abraço Pra vocês aí Falou! Tchau! 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 Tchau!